Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é se é possível ganhar dinheiro com vídeos curtos, os vídeos shorts. A resposta que eu tenho para você é que sim. Esse ano em 2022, os vídeos shorts já podem ser monetizados, já foi monetizado. Então tem muita gente que está aguardando o prazo de monetização para 2023. Lembrando gente que em 2023 o Google AdSense, o YouTube informa que os vídeos shorts sim serão requisitos, um dos requisitos para alcançar a monetização. 10 milhões de visualizações de vídeos shorts e mais mil inscritos ou o que já estava antes que é mil inscritos e quatro mil horas. Porém os canais já monetizados, os canais que já ganham dinheiro no YouTube, eles podem sim monetizar os vídeos shorts e eu vou mostrar isso na prática. Você está vendo aqui na tela que eu estou com um vídeo short aqui. Aqui é um vídeo short. Eu não consigo, eu estou utilizando aqui o celular. Aqui eu estou usando o mouse que vai mostrar para você. Mas agora eu estou indo para o celular, tirar aqui a tua coisa. Eu vou clicar aqui em cima dele. Vou procurar aqui em conteúdo. Certo? Eu estou aqui no YouTube Studio. Observe que é a versão de celular. Certo? Vou colocar aqui shorts. Observe que aparece aqui alguns shorts monetizados. Vendo? Esse primeiro shorts aqui em cima, que tem o título Perdi mais de oito mil reais com consórcio, ele não está monetizado. Eu vou clicar aqui em cima dele e vou mostrar para você que é impossível fazer a ativação de monetização de shorts neste momento utilizando o celular. A partir de 2023 vai ser possível usar o celular e fazer essa ativação. Então é importante você ficar até o final para você entender como é então que ativa essa monetização e como é que você ganha com o vídeo short. Então eu vou aqui em configurar, ou melhor, editar. Você vê que não aparece. Não tem a opção para fazer aqui de ativação de monetização. Está travado. Então o que é que precisa fazer? Quando você postar um vídeo short, não publique logo de forma pública. Deixe de forma não listada. Se o seu canal é monetizado. Tá? Essa orientação é para monetização. E você precisa ir lá no seu YouTube Studio. Você pode ir pelo celular. Ir lá no navegador. Tá? No navegador que eu falo. É aqui no Google, gente. No Google do... Aqui no navegador. No Chrome. Você pode vir aqui no Chrome. Colocar YouTube Studio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o YouTube Studio. YouTube Studio. Deixa eu ver se eu abro aqui agora. Mas se não abrir, você vai aí, certo? Utilizar o seu navegador. E vai acessar que ele trouxe para o aplicativo. Isso é porque eu tenho que mexer na configuração. Certo? Colocar a opção para navegador. E se não der agora, eu não vou mexer nisso agora, tá? Não vou mexer nisso aqui. Você já sabe como é que fazer. Já mostrei até em outros vídeos. A gente vai aqui para o computador. A gente vai para o computador. Certo? Ou lá no navegador do celular. Você vai procurar em conteúdo. Exatamente aquele vídeo short que você está com a monetização desativada. Está vendo aqui? Desativado. Os outros estão ativados. E você vai clicar aqui em cima. Ativar. Aí vai aparecer, é claro, aquelas outras etapas. Normal. Que é perguntas. Para que os anunciantes saibam se é adequado ou não. Aqui não apareceu porque eu já tinha feito essa ativação anteriormente. E desativei para ativar, para fazer esse conteúdo para você. E a pergunta que você deve estar fazendo aí. Como é que você pode provar que existem ganhos com shorts? Primeiro que o YouTube falou. E segundo que eu tenho ganhos com shorts. E se eu tenho ganhos com shorts? Vou mostrar aqui para você. Para que você não tenha questionamentos acerca desse conteúdo. Eu sempre mostro aqui a prática. Meu vídeo eu nem edito tanto, gente. Que é para eu mostrar o real. Certo? Com essa voz chata que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Procurar o vídeo short. Quero procurar o vídeo short bem visualizado. Bota aqui todo o período. Fica melhor, né? Fica melhor. Colocar aqui em todo o período. Porque aí a gente tem uma visão mais ampla. Para que você até não entenda que é uma coisa de hoje. Uma coisa que já vem há alguns meses aí. Porém, pouca gente está explorando. Então, a orientação que eu dou ativa imediatamente os shorts. A monetização dos shorts. E a outra pergunta. Djalma, como é que shorts é monetizado? Se não tem publicidade de shorts? É um detalhe que você precisa saber. A monetização dos shorts. Ela não é anunciada diretamente no teu vídeo. Ela vem no meio de cada short. E aí o que acontece? O YouTube distribui. O Google distribui. Com todos os anunciantes. Ou, perdão. Com todos os criadores de conteúdo. Que aparecem naquele bloco ali. Então, se você aparece ali. Aparece um anúncio. Pode ir para você. Ou pode ir para outro. Tá? É diferente a monetização de vídeo shorts. De monetização para os vídeos longos. Esse vídeo aqui com 14.600 views. É um vídeo de um minuto. É um vídeo curto. Você viu que ele está com um vídeo short lá. Você vê aqui que ele tem um ganho de 4 dólares e 34 cents. Certo? E também 17 inscritos. E 160 horas. 160 horas. É 160 horas de visualização. Certo? Esse tempo aqui. Ele não conta para monetização. Você sabe disso, né? Mas tem um ganho. Que dá aqui muito mais do que 20 reais. Então, eu estou mostrando para você que existe ganho sim. Com vídeo shorts. Ah, Djalma. Desde quando está ganhando aqui? Aqui, quando eu estou ganhando com vídeo shorts, ó. Desde. Aqui, ó. Para incrível que pareça, você vai se surpreender. Cadê aqui? Aqui é desde 27 de outubro de 2021. Isso não é de agora, gente. Ó. Ó. Porém, aqui já teve um acréscimo. Porque o YouTube teve algumas mudanças. Foi aumentando aqui, ó. Está vendo? Chegando aqui. A um ganho maior. Tá bom? Gente, eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai interagindo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.